Oi minha gente, tudo bem com vocês? Olha, esse lencinho aqui de pirata, eu tô aqui com cara de pirata, né? Com a cara limpa, suada, porque eu tô cozinhando feijão, lavando louça aqui, parei pra vir filmar aqui pra vocês. Mas eu tô de lencinho assim porque ontem eu lavei meu cabelo, sequei, ele tá bem sedoso e macio. Aí eu fiz uma toquinha com grampo que a gente coloca, né? E coloquei a toquinha, enquanto eu vou mexer com os afazeres domésticos aqui, que é limpar a casa, limpar a louça, porque eu fiz meu almoço, recolher a roupa, varrer, passar pano. E como é que é quente, a gente começa a ficar tudo descabelada, né? Então eu coloquei essa toquinha só pra manter um pouquinho o cabelo mais no aspecto agradável. E hoje, minha gente, eu vou mexer com a minha caixinha de maquiagem, que é uma maletinha minha de necessário, que tem lá umas poucas maquiagens minhas, né? Então eu andei desfazendo de algumas coisas de bijuteria, semijóias que eu tinha e acessórios, e deixei essa caixinha pra depois, porque senão o vídeo ficaria longo. Então hoje eu vou fazer isso. Então aqui agora, ó, vou lavar essa louça aqui, porque eu fiz um suco verde, vou tomar esse suco aqui bem gostosinho. E aí eu vou fazer a gravação abrindo a caixinha e mostrando o que tem, o que eu vou abrir mão, o que eu vou ficar, o que tá vencido ou não. Bom, hoje é dia 11 de janeiro de 2023, eu ainda estou de férias em casa, e esse momento, meu, mais de folguinha, assim, em casa, nunca a gente tem folga em casa, né? Mulher em casa sempre tem alguma coisa pra fazer. Mas eu tô buscando, assim, cumprir algumas listas que eu tinha me programado, de organizar as minhas coisas pra quando eu voltar a trabalhar, quando eu voltar as minhas aulas. Eu já estar, pelo menos, com as coisas todas organizadas, né? De guardar roupa, minhas coisas pessoais e as coisas da casa também. Então foram em longos dias fazendo essa organização, desde que eu entrei de férias. Aí hoje eu vou abrir a maletinha pra vocês, tá bom? Então, curte o meu vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, seu comentário e ativa o sininho também que você me ajuda bastante, tá bom? Então vamos começar, gente. Essa é a minha maletinha. Eu disse necessária, mas na verdade é uma maletinha. Ó, ela é bem velhinha. Essa aqui eu tenho há muitos e muitos anos, quando eu vendia a Avon há uns 13 anos atrás. Eu comprei ela pra mim, ó. Ela abre assim, aí ela tem esses compartimentos assim, e as minhas maquiagens estão todas bagunçadas, porque a gente vai usando, né? Não sei se vocês são assim, a gente vai usando e na hora que você vai usando a maquiagem, você vai pegando esse produto, vai mexendo e depois você só bota aqui dentro e fecha tudo de novo, né? Então eu preciso dessa organizada. Até porque tem bastante, né? Eu acho bastante, porque eu não sou maquiadora pra ter tudo isso. Mas vamos lá, começar por esse compartimento que eu tenho aqui. Então eu vou mostrar pra vocês o que fica e o que sai. Esse rímel é novinho, eu comprei ele da Eudora, minha filha que vende Eudora. Aí eu pedi ele em começo de dezembro. Ele é ótimo, super indica os produtos da Eudora, tá? Não é porque minha filha vende, mas são bons mesmo. É da mesma empresa da Boticário, né? Aí ele tem um pincel que penteia bem o rímel. Então esse aqui eu vou ficar. Ele é Soul Turbo 7.0 da Eudora. Esse vai ficar. Esse aqui, gente, ele é tipo um estojinho assim, que tem essas duas cores de sombra e esse gelzinho aqui. Só que, você tá vendo que esse aqui eu já usei bastante? Só que ele tá quebradinho assim. E aí tem a data de validade aqui, que ele vale até 8 de 2022. Então como ele já venceu, né, no mês 8 de 2022, eu vou jogar ele fora. Embora eu usei bastante, tá vendo? Mas como tá vencido eu vou jogar e vou comprar outro, já colocar na minha listinha de coisas que eu tenho que comprar. Porque esse aqui serve pra... Esse pincelzinho, que deixa eu até pegar. Ele serve pra você pegar assim o gelzinho e passar assim e pentear a sobrancelha. Então ele marca bem as minhas sobrancelhas. Então esse daqui, ele vai sair, tá? Porque está vencido. Deixa aqui. Pincel vai ficar, porque esse pincel eu só vou dar uma lavada neles. E também eu preciso fazer essa higienização. Vou dar uma lavada nos pincéis e vou ver qual que vai ficar. Esse aqui tá vencido. Já olhei de longe, ó. 6 de 2019. Venceu 19, 21, 22, 23. Gente, 3 anos atrás, ó. E eu quase nem usei a sombra. E essa sombra da Mary Kay, aquela Cinnabar, que é pra fazer esfumaçado nos olhos, ela é bem boa, mas eu nem usei. Dinheiro jogado fora. Que tristeza. Que tristeza. Vai pro lixo. Essas esponjinhas eu vou pesquisar no YouTube como que lava, porque elas estão novas. Eu uso pra passar corretiva e base. Só vou deixá-las aqui pra lavar. Essa base é da Mary Kay também. Os produtos da Mary Kay é bom, né? E eu não tenho muito não. É só esses mesmo. Vamos ver a data de validade deles. Tem. Gente, eu não tô enxergando a data de validade aqui. Mas não tem. Só que ela tá com produto, tá? Eu comprei ela ano passado. Pode ser que não venceu, né? Então, ela tá com produto. E é a única base que eu tenho. Essa Mary Kay cor bege. Vou deixar ela, então. Só verificar a data. Isso aqui, ele é um... Deixa eu ver. Uma cola para cílios. Poxa, isso. Vamos ver se não tá seca, né? Porque geralmente essas coisinhas secam. É, ela tá pastosa, ó. Ixi, acho que não presta mais, hein, viu? Gente, perdi a colinha. Até porque eu nem uso muito cílios postiço. Eu devo ter por aqui algum. Você vai ver que eu vou mexer que eu vou ter. Mas ela tá pastosa. Data de validade não tem. Uma coisa que agora eu preciso verificar, né? Quando for comprar um produto, ver se ele tem a descrição de data de validade. Pra gente saber até quando usa o negócio. Esse aqui eu vou jogar fora. Também. Não sei se presta ainda, mas já tá pastoso, não presta. Esse batom aqui, vamos ver que cor que ele é. Ele é um vermelho. Você tá vendo que eu já usei bastante ele. Ele não vai ter também data de validade, mas ele é da Avon. Ele é tão velho, porque é da época que eu lembro dele que eu vendia Avon. Meu Deus, ele é muito velho. Eu vou tirar ele daqui. Esse aqui é um delineador preto da Avon. Vamos ver se tá prestando aqui. Cara, eu nem sempre compro delineador. Meu olho é tão pequenininho. Eu não tenho que delinear meus olhos. Não tenho mais. Por que que eu comprei delineador? Não fica legal? Nas minhas maquiagens. Esse aqui eu vou tirar, gente. Não vou voltar, não. Porque eu nem uso. Vê como a gente compra coisa que nem usa. Esses delineador coloridos. Eu comprei ano passado, um pancada só. Como eu gostei dele, que eu montei looks, ficou alegre no olho. Eu gostei bastante deles, tá? Como eles devem estar bons. Sabe pra que que eu uso? Pra dar aula. Quando eu vou pra sala de aula, tá bom. Pra dar uma alegrinha na cara, né? Principalmente assim, pras crianças de sexto, sétimo ano. Eles gostam de ver a gente bem arrumadinho. Não uso mais pra sair. Mas pra dar aula, pra dar uma carinha alegre, assim, diversificar a cara da professora. Aí eu uso. Então, esses vão ficar, tá? Vou usar mais um pouco agora, esse ano. Isso aqui é uma amostra de protetor solar. Deixa eu usar, né? Pincel. Esses pincéis eu uso. Eles são bem velhinhos, só que eles não saem, gente, as cerdas dele. Aqueles pincel que eu comprei da Avon quando eu vendia também. Mas eles nunca saem um pelinho dessas cerdas dos pincéis da Avon. O que eu preciso é higienizar meus pincéis. Eu vou fazer isso. Outro delineador aqui. Vamos ver que cor que é esse aqui. Vários até 11. Dos 5 de 2022. Ixi, ó. Tá pastoso. Nem presta mais. Um delineador branco. Nem usei muito, usei pouco. Vai pro lixo. Tá vendo como a gente gasta? À toa. Outro. Gente, outro delineador. Pra que é tudo isso, meu Deus? Esse aqui eu tenho certeza que eu nunca usei. Nem lembro desse negócio. Ele é aquele de caneta. Vamos ver se presta. Ó, ainda tem produto aqui. Ó, vamos ver. Ele vale até 5 de 2022. Bem aqui tá a data de validade dele. Venceu. Eu não usei o produto. Meu Deus. Só aqui já deve ter ido. 80 reais. Que eu não usei. E vou jogar fora. Opa. Ah, minha mão tá por produto aqui. Tá, dessa primeira caixinha já foi. Tem um negocinho aqui que deve ser de... Sei lá o quê. Ó, e mais uma esponjinha aqui. Tá novinha. Vou deixar ela pra usar. Vamos pro outro compartimento aqui da minha maletinha. Esse aqui eu uso, tá? Ai, tem produto aqui. Eu ganhei ele na metade do ano. Esse aqui eu usei praticamente o ano todo. Ele já deve tá até acabando. Mas eu vou usar ele até acabar que eu gosto dele. Então, esse aqui eu vou deixar aqui. Esse batom líquido. Vermelho, cor mate. Não tem a data da validade. Vamos ver aqui. Ó, um vermelhão. Esse daqui eu uso quando eu vou, tipo, pra um happy hour, alguma baladinha. Então, eu gosto de colocar um bocão vermelho. Esse daqui é um vermelho bem sequinho, mate. Eu vou deixar ele. Ele é dessa marca. Nem sei que marca que ele é. Esse aqui eu comprei numa lojinha de maquiagem. Mas esse aqui eu vou deixar. Já que eu abri mão daquele vermelhinho lá, super velhinho, né? Lipton. Lipton eu uso bastante. Eu tenho até que comprar um. Eu quero um da Boca Rosa. Que me indicaram. Mas esse Lipton, ó. Tá na metade do produtinho porque eu uso muito. Na boca e na bochecha. Lipton fica. Mais pincéis que eu preciso higienizar. Esse aqui. Ó, tá com acerdadurinha. Esse aqui eu passo base. E esse daqui, pó. Bem velhinho esse, gente. Meus pincéis da Avon são velhinhos. Porque eu já vendi Avon e eu comprava tudo da Avon, meus makezinhos. Vocês que entendem de maquiagem, pincel tem validade? Porque pra mim, enquanto ele desempenha a função, tá valendo, né? Me falem aí se alguém entende disso. Que pode me dar um direcionamento. Esse daqui, gente, é uma sombra com glitter. Ó. Ixi, ela já até secou. Mas esse aqui eu já usei. Tá vendo que ela tem um glitterzinho? Ela é bonita. Mas pra baladinha assim, só que ela secou. Vou tirar. Esse aqui vai pro lixo. Tem um pozinho aqui. Da Renew. Ah, esse daqui, ó. É desse aqui. Coloca assim. Esse pomate da Renew. Vamos ver se tem data de validade. Não tem. Só que esse aqui eu não comprei antigão, não, tá? Esse daqui eu comprei recentemente. Tanto é que ele tá novo. É o único pó que eu tenho, eu uso. Ele é da Avon. Eu vou deixar ele, né? Porque ele não venceu e eu uso ele. É o único que eu tenho. Tem uma... Blush da Maybelline. Vamos ver se tem data de validade. Vale do 2 até 2 de 2019. Ixi, esse aqui já venceu também, ó. Esse daqui também vai pro lixo. Já venceu. Tem um outro blush, que esse aqui é um efeito... Ele é da Ruby Rose. Esse é um efeito mais de bronzeador. Uma cor que bronzeia, assim, as bochechas. Esse aqui vale até novembro de 2023. Tá bem pequenininho, mas eu enxerguei. Então, esse aqui, ó. Ele tem esse... Esses brilhinhos. Eu gosto de passar. Ele vai ficar. Sou muito... Cara branca, né? Cara pálida. Aí, esse aqui é um gloss que vai valer até 2024. Eu gosto de usar ele porque ele tem uma textura bem gostosa. Eu comprei em uma aluna minha. Levou na sala de aula e eu comprei. Eu passo o Lip Team e passo ele. Ó, ele tem um brilhinho, assim. Aí eu passo bem no meio da boca. Minha boca fica bem grandona. Fica bem iluminada. Aí eu gosto desse gloss aqui. Esse aqui vai ficar até porque ele tá novinho. Eu acabei de comprar. Mais um pincel também que eu comprei. Conjunto com esse daqui que eu comprei da minha aluna. Mas pra ajudar ela porque eu nem tava precisando. E aí eu comprei esse aqui pra passar pó também, né? Iluminar a maquiagem. Esse aqui vai ficar. Vamos pra esse outro aqui? Tem esse aqui que deve ser de limpar cantinho. É lixo. Vamos pra outro compartimento, ó. Mais uma máscara aqui. Essa tá boa? Tá, tá boa. Essa é a única máscara que eu sempre comprei da Avon. Toda vez que eu vou comprar da Avon, é essa daqui. Da Super Choque da Avon Max. Eu adoro essa máscara. Então essa vai ficar. As máscaras eu não abro mão porque eu uso. Aqui, ó. Eu falei pra vocês que eu tinha cílios postício. Só que agora eu não tenho a cola. Esse aqui tá novinho. Eu não vou jogar não. Vou deixar. Aqui tem um estojinho da Ruby Rose. Que ele serve pra iluminar. Ele é um iluminador, né? Deixa eu ver a data dele. Válido até junho de 2023. Então como ele tá prestando, eu uso bastante esses aqui do meio, ó. Pra passar assim no nariz, na testa, pra dar uma luzinha, né? Esse aqui eu vou deixar. Aqui tem um estojinho de sombra. Também da Ruby Rose. As únicas sombrinhas que eu tenho. Deixa eu abrir aqui. Opa, tá difícil. De que lado que é? Tá certo. Aí. As que eu mais uso é essas... Opa mesmo, tá tudo sujo, gente. É essa marronzinha aqui, ó. Essa e essa. As outras eu uso num cantinho, pouquinha coisa. Tento pegar as dicas das meninas na internet, né? Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou higienizar todos os meus estojinhos. Passar um paninho com álcool e deixar tudo limpinho. Pra voltar lá pra minha penteadeirinha. Mais pincel. Antiguinho. Tá vendo que ele tá lascadinho aqui, ó? Surradinho. Mas é os meus antiguinhos da Avon. Esse aqui é da Real Love. Mas esse aqui é novo. Eu comprei pra fazer contorno de blush. Esse aqui é novo também pra ficar. Ó. De pincel é só isso que eu tenho, tá? Vou pesquisar aqui no YouTube como higienizar esses pincéis. Pra fazer certinho. Esse aqui é um batom da Natura. Cor mate. Não tem data. Esse aqui eu uso. Ok. Vamos ver. Vou deixar esse aqui. Vamos ver. O que vai dar dele? Esse aqui também é um nude. Ele é mais da Boticário. Sequinho. Não tem as datas. A gente tem que botar datas de validade nos produtos dessas indústrias, né? Esse aqui é um velhinho meu da Avon. Tenho certeza. Ó. Já usei bastante nude. Tá até desgastadinho. Esse aqui não vou usar mais. Porque eu tenho esse daqui. Esse aqui eu uso bastante. Que é um batom líquido da Mary Kay. Ele é mate. Que é cor nude também, assim. Esse aqui eu uso bastante. Fica bem esse aqui na minha boca. Quando eu passo meio que pesada, né? Na boca eu coloco o mate. Ah, esse aqui vai ficar. Isso aqui é um corretivo. Vamos ver se ainda tem produto aqui. Eu já usei bastante ele. Tem. Esse aqui vai ficar. Porque eu ainda uso. Esse aqui eu comprei metade do ano passado. Dois mil metade. Em julho, por aí. Eu lembro quando eu comprei esse aqui. Eu comprei em julho de dois mil e vinte e dois. Esse aqui vai ficar. Uma lixa de unha tá novinha. Vou deixar. Não era pra tá aqui. Mais um batom nude perdido aqui, ó. Esse aqui é da Color Trend. Não tem data de vencimento. Mais um batom nude, gente. Tá novinho. Tá novinho. Esse aqui eu uso. É um glóizinho bem... Deixa eu mostrar aqui a cor dele. Ele é uma cor bem neutra, assim. Só pra dar um negocinho também. Esse aqui é da Eudora. Só pra dar uma corzinha. Uma hidrataçãozinha. Você sente que a boca não tá seca? Eu passo esse aqui. Muito básicas minhas maquiagens, né, gente? Nossa, esse apontador da época que eu vendia a avó. Todo velhinho. Todo surrado. Que eu usava muito lápis de olho. Lápis pra fazer sobrancelha. Tá muito velhinho. Eu vou descartar ele. Tipo esse lápis aqui, ó. Da Ruby Rose. Que eu usava pra fazer sobrancelha. Mas não é o ideal, né? Tem o produto agora ideal pra sobrancelha. Esse daqui da Ruby Rose. Também eu vou tirar. E mais um batom perdido aqui da Natura. Dessa cor aqui, meio rosinha. Nem lembrava, gente, desse batom. A cor dele. Nem lembrava. Nem sei o que eu faço com esse batom. Tá novo. Válido até... Esse aqui tem batom rosa, válido. Ah, não tem. Não tem data de validade. Mas vou deixar ele aqui. Porque ele é um rosinha diferente dos outros, né? O que mais tem aqui? Tem alguma coisa aqui. Ah, esse daqui. Esse daqui eu uso bastante. Tava até procurando ele esse dia. Ó, ele é pra dar um brilhinho também na boca. Quando eu passo lip tint, passo ele por cima. Esse aqui eu uso, tá? Esse aqui é da Boticário. E acabou. Acabou. Era só isso mesmo, gente. Ó. Ah, aqui, ó. Mais um pincel perdido. Esse aqui é quando eu usar pra passar o contorno do batom vermelhão. Ó. Esvaziou. Ó, mas pareceu mais esse aqui. Que não sei pra que que é. Mas... Eu vou tirar. Porque eu nem sei pra que que é. Nem vou usar. Então, ela ficou vazia. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou trazer um paninho. Vou limpar. E vou guardar as coisas que eu vou ficar. Gente, então. Vou passar. Ó. Vou passar um paninho. Tá com álcool aqui. Mas coloquei esse produtinho que é um desengordurante. Só que ele é cheirosinho. Só pra dar, tipo, uma limpezinha pesada na malheitinha mesmo, né? Pra deixar ela limpinha. Gente, e aí? Me diz aí. Vocês são de usar muita maquiagem? Como eu disse pra vocês em vídeos anteriores, quem me acompanha. Eu estou fazendo uma limpeza do meu armário. De coisas que eu não uso. Tirando o que não me serve mais. Já tirei muita coisa. Chegou a vez das maquiagens. Mas eu não sou muito consumista com as maquiagens. Vocês perceberam, né? Ó a cor. Sujo, né? Fica sujo, encardido. Vocês perceberam que eu não sou muito consumista, não. Tenho o básico. Até porque eu também não tenho muitas habilidades pra fazer maquiagem. Pra eu me maquiar. Eu pego dicas de YouTube, tutorial, mas eu também não sou muito, é, incutida com maquiagem. Pra mim o básicozinho tá bom. Deixa eu limpar minha mão aqui, gente. Tirar essa sujeirinha aqui só por cima. Depois eu vou lavar, né? Ó, a cola ficou grudenta aqui. A cola dos cílios lá. Cara, ainda o cimento é tanta coisa pra gente usar, né? E a gente vai comprando, não vai usando. Bom, dessa minha triagem aqui, pronto, tá limpinho. Deixa eu mostrar pra vocês então o que não volta pra cá, pra minha maletinha. O que não vai voltar serão esses produtos aqui, ó. Poucos, né? Diante do que eu tinha. Produtos que já estão vencidos, são velhinhas demais e não tem utilidade. Então esses aqui eu vou tirar. Nem vou doar, né? Porque já tá vencido, tá sujo, vai ter que ir pro lixo mesmo. E aí, vou afastar aqui. Os que vão voltar são esses. Ó, os meus pincéis, que eu vou higienizá-los. Os pincéis eu vou deixar nessa parte aqui de cima, assim, tá? Aqui eu vou deixar esses delineadores junto com, que é de olho, né? Junto com... Ah, esse aqui também vai pro lixo, peraí. Esse delineador junto com esses rímel. Esses dois, esses três rímel aqui. Aí, eu vou pegar sempre um, vou deixar um desse aqui lá na minha bolsa. Porque eu sempre ando com alguma coisinha na minha bolsa. Vou deixar esse aqui também, nessa parte. Esse. E de batom. E de batom, vou colocar aqui. Nessa outra parte, aqui. Deixa eu colocar os batonzinhos, né? Alguns daqui eu vou tirar, tá? Que eu vou deixar em cima da minha bancadinha, dentro da minha gaveta do banheiro. Porque eu uso frequentemente, que é o lipitim, um desses delineadores, desses rímel. Que é só, também, um brilhozinho. O resto é mais maquiagem que eu faço pra isso aí, né? Esse aqui que eu faço. Ah, tem um negocinho aqui. Esse aqui vai ficar. Essa minha base vai ficar aqui. Esse aqui aqui. Esse estojinho vai ficar aqui. E, vamos ver se vai caber. Cabe, né? Porque cava tudo aí, vai ter que caber. Essas esponjinhas vai ficar aqui, assim. O que mais? Esse daqui, eu vou guardar aqui. Eu vou ter que comprar uma colinha nova. Nem sei se eu compro. Porque nem sei se eu vou usar esses cílicos postiços aí, né? E sobrou esse aqui, que eu vou deixar aqui no cantinho aqui. O pó, né? Só isso, gente. O básico. O que eu vou precisar comprar aqui, eu vi. Uma nova paletinha de sombra pra sobrancelha. Dessa daqui, ó. Vou ver se eu acho a mesma marca. Porque eu amei essa daqui. Boa, eu suava, não saía. Ficava bem fixa. Eu vou na mesma lojinha que eu comprei aqui na minha cidade. Ver se eu acho dessa mesma marca, desse produto aqui. No mais, eu acho que é só, tá? Eu poderia pensar em comprar um outro blush. Mas eu tô usando bastante pra deixar rosadinha a minha bochecha. O lip tint. Então, é só isso. Não tem mais nada pra comprar. E as coisas que estão aqui, vai super me atender em minhas makes. Básica do dia a dia. E também, quando eu vou pra algum rolezinho, uma maquiagem mais elaborada, eu tenho o suficiente. Eu acho, né? Então, é isso, meus amores. Quando eu vou em lojinha de maquiagem, eu compro bastante lencinho de limpar a pele. Compro produto de hidratação, vitamina C. Mas maquiagem, não. Eu não sou muito consumista. Eu não sou a doida por make, não. E esse daqui é o que não volta pra maquiagem. O que eu abri mão, o que eu desfiz. Tá? Até essa presilinha de plástico, não sei o que tava fazendo aqui, mas também não volta mais. Bom, pessoal. Dessa vez, não saiu muita coisa que eu tive que me desfazer. Mas, mesmo assim, olhando aqueles produtos, por exemplo. Deixa eu pegar aqui, ó. Essa sombra aqui da Mary Kay, que eu nem usei. Isso aqui já foi jogado pro lixo. Produto que não é usado. Roupa que você não usa, sapato que estraga. Qualquer coisa que a gente compra, que não usou, como deveria até estragar, até acabar, por exemplo. Esse aqui poderia ter usado até acabar, né? Já é um prejuízo pra gente, porque a gente deixou de utilizar. A gente investiu um dinheiro, não usou. Tá aqui, vou ter que jogar fora. Isso é muito triste. Então, é isso que eu não quero mais fazer na minha vida. Comprar coisas pra ficar parada, não usar aquelas coisas. Tudo que eu adquiri, investir, comprar, seja uma roupa, seja um acessório, seja um sapato, eu quero usar bastante. Usar até acabar, usar até estragar, mas fazer valer cada centavo que eu vesti naquele produto, ou naquele objeto, naquela roupa. Senão, gente, é só dinheiro que a gente vai jogando fora, né? E eu me vi, assim, com muito prejuízo de tanta coisa que eu tive que abrir mão, que eu não estava usando, que espragou, que eu nem usei, que eu nem gostava mais. Foram dinheiros. Foram muitos dinheiros. Então, o que eu tô tentando buscar pra esse novo ano de 2023, com certeza, é uma conscientização de compras assertivas, de compras que sejam por necessidade, não por vontade, que existe uma grande diferença, né? Você tá com vontade de algo, nem tem necessidade, você compra. Então, eu quero comprar as coisas pela necessidade, coisas boas, coisas que eu não irei me arrepender, coisas que eu vou usar muito, muito, até acabar, até estragar. Olha, até enjoei de tanto usar, mas usei. Valeu cada centavo de ter investido, porque eu usei. E o que vocês acham disso? Vocês concordam? Então, poucas coisinhas que eu tirei. E agora, novo ano, nova mentalidade pra minha vida, novas aquisições, e é assim que a vida vai, né? Coisas vão, outras coisas vêm. E vocês, o que vocês acham disso? Deixa seu comentário aqui, pessoal. Curte esse vídeo, é tão importante pra mim, estar fazendo esse vídeo e compartilhando com vocês. Se você curtiu o YouTube, vai entregar mais meu vídeo para mais pessoas. Deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve também, tem gente que fica assistindo e não escreve, né? Ativa o sininho. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. E deixa aqui seu comentário, eu quero ver a sua opinião. E aí, você gosta de comprar coisas de maquiagem? Tem alguma dica pra me dar, de algum produto, de alguma marca? Pode deixar aqui, que eu amo ler e responder nos comentários de vocês, tá bom? Então, por hoje é só, muito obrigada. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!